Música Pra ser mal que eu, tem que levar tanto Quem gosta de espaço, não mora enviando Por um homem pé, foi Cristóvão Colô Esgrafos fugindo, morava em quilô Do meu semelhante, não falo e nem sou Pra comer a carne, prefira do lor Música Na sexta que dão, elas têm outro brilho Opa, faixa graça, com meus trocadinhos O meus pais me falam que sou um bom filho O bom sertanejo nunca sai do trigo Se entrou na briga, sou bom no gatinho Ah, porque mais gosto é cavalo ou torneio O homem ateu não reza, só xinga Pra mim não cantar, fizeram mandinga Tem gente que briga, por causa da vida Quem vive folgado, não perde a moringa O rei do baralho, perdeu procurina O boi quando é bravo, mora na vestida Pra casar gato, se faz um montel Pra molhar a terra, cai chuva do céu A nossa cabeça, não é só pra chapéu Em qualquer concurso, tem que haver troféu Pra casar na igreja, a noiva usa a pé Na mão da justiça, é o fim do ré A Whip A Whip A Whip Obrigado.